Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o homem da escola Sozinha Cansada com minhas meias três quartos Rezando em baixo pelos cantos Cansei uma mina mais Quem sabe o príncipe virou um charro Que vive tanto no meu saco Quem sabe a vida não sonhar Eu só penso a Deus Quem sabe a vida não sonhar Quem sabe a vida não sonhar Eu ando nas ruas Eu troco um cheque Mundo uma planta de lugar De jumentar Tô no meu bileque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só penso a Deus Um povo de malandragem Eu sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprende a amar Eu sou poeta e não aprende a amar Eu sou poeta e não aprende a amar Eu sou poeta e não tem tempo pra cantar Eu sou poeta e não tem tempo pra cantar